Galera aqui, agora eu vi que saiu que eu tava debochando da Jana A brincadeira de ordem dos dentes dela, cara, tá fazendo tratamento Aí antes foi por causa que eu brinquei com o João Guilherme do Crocket Puta que o pariu, véi Ah não, pelo amor de Deus, a gente só brinca que a gente gosta Eu fui criado assim, aqui em casa é assim Pelo amor de Deus, véi Ah não É muita coisinha, viu véi Tem um saco, do tamanho de um saco, de um elefante pra aguentar Qualquer coisa, ah se fuder, deve ser um santo, né Que tá falando merda Ah, pelo amor de Deus, faz coisa muito pior aí E acha que é o dono da moral, o dono da razão Pelo amor de Deus Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí